Vamos, irmãs, vamos caminhar Vamos em frente, que a vitória vai chegar Olha ela aí, olha Vamos em nós, vamos conquistar Tomar a força da terra que o Senhor nos prometeu Olha aqui o que acontece Vai ter gigante, muralha, perna de tropeço Pra intimidar ou te fazer parar Vai ter alguém dizendo pra você É melhor voltar atrás Até chegar ao lugar da sua vitória Sabe o que acontece? É preciso minha irmã em tentar provar Siga em frente, vai achando, conquistando Deus, 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 Deus Vem toda aí Vamos em frente, que a vitória vai chegar Eu creio, quem crê, quem crê Vamos em nós Vamos conquistar Tomar a força da terra que o Senhor nos prometeu Vai ter gigante, muralha, perna de tropeço Pra intimidar ou te fazer Vai ter gigante, muralha, perna de tropeço Vamos enfrentar ou te fazer Vai ter gigante, muralha, perna de tropeço Vai ter gigante, muralha, perna de tropeço Ele prometeu que estaria com o nosso todo Todo um dia, todo um dia Siga em frente, vai crescendo, conquistando Deus está contigo Se em frente, vai crescendo, conquistando Deus está contigo Vamos em mãos Aleluia Oh, glória a Jesus Que real é o Senhor Não vai ter muito mais esse final de semana Inclusive, esse é um dos índices que ela vai solar pra nós, né É assim, já está queixando a garganta Eu gostaria de convidar aqui à frente Pra encerrar aqui a nossa participação As nossas regentes líderes de núcleos Vocês e esses núcleos que elas têm dedicado Têm trabalhado muito Ione, a nossa secretária do 7 ao 13, cadê ela? Que até trabalha desde o seu Mas chega aqui, Ione Deixa a gente abraçar mais Chega aqui, você merece E elas vão estar Quando vocês estiverem cuidando dessa florzinha Que vocês estão recebendo Vocês lembram que há 60 anos atrás Seis, seis sementinhas Deus plantou na igreja Assembleia de Deus de Uberlândia As nossas irmãs que levantaram esse trabalho aqui De oração, de intercessão E até hoje Deus tem sustentado Nós temos formado aí um jardim florido, lindo, grande Para a glória de Deus Mas iniciou com seis irmãs ali Na presença de Jesus Eu quero pedir a igreja para se colocar em pé E uma salva de palmas bem gostosa Todas as lindas, regentes, dirigentes Aclarece as nossas representantes Receba o nosso carinho Irmã Márcia, esposa do pastor Luizotti Oh, pastor, amém A esposa Irmã Márcia, esposa do pastor Amé Também, minha querida Chega aqui para a gente te abraçar E eu gostaria que este pastor eu liga Do núcleo 7 ao núcleo 3 Em nome de Jesus Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Oh Deus, querido e eterno Deus Em nome de Jesus, o meu filho amado Estamos agradecidos por tudo quanto o Senhor tem feito Oh Deus, queremos te agradecer pela vida de cada uma de tuas servas Senhor que tem trabalhado Tem despreparado o Senhor Tem dedicado Oh Pai, tem feito um trabalho para enaltecer o teu santo nome Continue abençoando elas como também a família Oh Deus, pedimos estas bênçãos Hoje e sempre em nome de Jesus Amém e amém Aleluia Agora chegou nesta noite Aleluia Eu profetizo a sua vida nesta noite que Deus está completando em lá na tua vida Aleluia 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 Ainda você tem a voz Amém 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 É milagre de Deus, ninguém pode explicar Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar É milagre de Deus, ninguém pode explicar Quando a cura vem, quando a bênção vem, ninguém pode roubar Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Levanta tua mão e canta, porque hoje Deus faz o milagre Você pode levantar tua mão e canta, aleluia Porque o milagre está acontecendo aqui nesta noite na tua vida Em nome de Jesus, aleluia Te louvamos Senhor Amém Amém Ninguém pode roubar o que é teu Tua vida está nas mãos de Deus Ainda que se levantem contra ti Mas a promessa de Deus vai se cumprir É no deserto que Deus vai te honrar Nessa rocha do abril a vai jogar O inimigo não vai prevalecer Nessa história quem vence é você É você E nem pode parar um adorador Ninguém pode impedir o nosso louvor Ainda que nos amarre em uma missão Não conseguem parar nossa adoração E sai do coração e chega até a Deus E ele quando pega é morto pra livrar os seus Ninguém para o meu sorrido Ninguém mata o ungido É milagre de Deus Ninguém pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar É milagre de Deus E nem pode explicar Quando a cura vem Quando a bênção vem Ninguém pode roubar Levanta tua mão 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 Levanta Levanta tua mão E cantar Porque hoje Deus Faz Um milagre É milagre, é 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 milagre Eu só vou pedir a irmã Cleo Dionis Que dê uma reforçada Na concentração Ou na reunião amanhã De pé Irmã Célia Marques É da cidade Pedreira O estado Maranhão Quantos Maranhenses Nós temos aqui Levanta a mão Olha aí Esse pessoal é animado Deus abençoe vocês Em nome de Jesus Vamos, eu perguntei Se a irmã quer ministrar aqui Ou ali Ela diz que vai ministrar No subpúbito Ela esteja com liberdade E nós vamos receber A mensagem do Senhor Amém Antes de lermos a palavra Do Senhor Eu quero agradecer As irmãs Porque eu sei que vocês Oraram por mim Nos ensaios Porque eu peguei tem E quase não era possível Estar aqui Mas Deus é bom Glória a Deus por isso E muito obrigada Queridas Pelas orações Eu estou bem Um pouquinho fraca ainda Mas bem Eu tenho certeza Depois do pulpo Vou sair completamente Restaurada Curada Para ouvir a glória do Senhor Quem veio adorar o Senhor Nessa noite Eu costumo dizer Amados Que pregador Deus levanta Pastor Deus levanta Missionário Deus levanta Mas um adorador Deus está procurando Ele encontrou A glória do Senhor Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Eu quero agradecer O pastor Álvaro Por ter me dado A oportunidade De participar Deste grande evento Desta festa Linda demais Eu tive o prazer De conhecer A pastora Tomico E o pastor Álvaro Em Aracorã Aracorã Era ali pela manhã E eu Me apaixonei Pelo pastor Álvaro E pela pastora Tomico Eu disse O pastor Álvaro Me deu vontade De levar você Para o Maranhão Para ser meu pastor Não me bater não Gente É porque Ele é uma peça E ele pregando Ele pregou Uma palavra De manhã Domingo de manhã Se eu pregar E na palavra Que ele deu Eu tirei Três mensagens É por isso que é bom A gente ficar atento Ao pregador Porque é claro Avivamento Eu sou pentecostal Mas eu não acredito Em avivamento Se não for Na palavra Então Pastor Álvaro Muito obrigada Que Deus continue Abençoando Em nome de Jesus Pastora Tomica Tomico Deus abençoe Vocês moram No meu coração A todos os ouvireiros Deus abençoe A cantora Irmã Cleo Eu tenho filhos Eu disse Tem um de vinte e dois Uma de dezoito Com essa carinha Sangue de ilha É forte Abaçou a Bíblia Por favor No livro de João Eu quero louvar a Deus Pela vida da dupla Também Paulo César e Laércio Pela Lívia Espônia Laércio Eles vão estar conosco Fazendo uma turnê No Maréu Do dia nove Ao dia dezenove De julho Eles vão estar Num evento Que pela misericórdia Do Senhor Nós organizamos É oito dias de festa Segunda a segunda E é uma vez Um dos maiores eventos Do estado de Maranhão E nós estamos aí À frente desse grande trabalho Se é a Bíblia Você pode colocar no Google Que depois você tem lá Alguns vídeos Vamos ler a palavra do Senhor No livro de João Capítulo 4 Versículo 22 Eu estava orando Conversando com Deus E eu ia até pregar No texto Que a pastora Tomiga me passou Que é Levítico 6,13 E o fogo Arderá continuamente Sobre o altar E não se apagará Estudei Pesquisei Eu sou apaixonada Pela palavra Mas o Espírito de Deus Falou no meu coração E nós temos que ser fiel Aquilo que Deus Fala conosco E eu tenho certeza Que Deus vai nos trazer Uma palavra Da parte dele Nessa noite Amém? Os adoradores Já chegaram aqui Amém Aleluia Aleluia Vamos ler a palavra Do Senhor Jesus João Capítulo 4 Versículo 22 E versículo 23 Que diz assim Vós adorais O que não sabeis Nós adoramos O que sabemos Porque a adoração Vem nos judeus Mas a hora vem E agora é Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em Espírito E em Verdade Porque o Pai Procura a Pai Se a si O Adore Glória a Jesus Deixa eu dizer Uma coisa pra vocês Antes de você sentar Ontem o Pastor Rubens Falou que as pessoas Estão indo pro culto Pra buscar a chave A vontade do adorador É que independente Se ele vai receber chave E se ele vai receber Uma cura Ele adora Aleluia Porque o adorador Se Deus resolver Abençoar O curar O amém Ele adora Mas se Deus resolver Não curar Ele continua Adorando Do mesmo jeito É por isso que Paulo Certo dia Quando ele chegou Na casa de Filipe E aí pegaram Ágamo O profeta Da época Chegou na casa De Filipe Pega o cinto De Paulo Não sabendo Que era o cinto De Paulo Amar os pés E as mãos E diz assim Assim farão Ao dono deste cinto Quando ele chegar Em Jerusalém Quando os irmãos Olham e veem Que é o cinto De Paulo Os irmãos correm Até ele E começam a chorar E pedindo Para que Paulo Não desça Para Jerusalém Paulo olha e diz Por que Entresteçais O meu coração Não sabeis vós Que morrer com Cristo Para mim é lucro Essa é a vantagem Do adorador Querido Então adorando Sente-se Dando glória A Deus Porque ele está aqui Nessa noite Aleluia Eu tenho aprendido Muito irmãos E sei que no meio Da igreja Que eu sou a menor E reconheço A responsabilidade De ministrar Na frente do pasto Alvaro E na frente Desses obreiros Grandes pregadores Que eu sei Que a cidade De Uberlândia tem Mas Ainda bem Que Deus Também usa os pequenos Aleluia Graças a Deus Por isso Né irmãos Então vamos Aqui para o texto Que nós Acabamos de Esse texto Que nós Acabamos de ler É o diálogo De Jesus Com a mulher Samaritana Jesus Ele está Na cidade De Judas Judeia E começa Um certo Atrito Entre Os discípulos As pessoas Que seguiam João E outros Que seguiam Mestre Porque Eles estavam Naquela Dispção Quem batizavam O que batizavam Os discípulos De João Ou os discípulos Do mestre Apesar que o próprio Jesus não batizava Mas os discípulos E então Quando Jesus percebe Que começa um certo Atrito Jesus resolve Sair E ir Para a cidade Da Galileia E você é sabedor Disso Que para chegar Na cidade Da Galileia Era necessário Passar pelas Terras De Samaria E os judeus Não se uniam Com os samaritanos Com o povo Samaritano E eles preferiam Quando iam Para a Galileia Eles preferiam Passar Aumentando o caminho Quarenta quilômetros A mais Para evitar Passar Pelas terras Do Samaritano Mas Jesus Resolve Passar Pela cidade Vissical Na cidade Samaritana Por quê? Porque Jesus Sabia Que ali estava Uma mulher Que estava Precisando dele Porque graças a Deus O nosso mestre Ele não faz Acepção de pessoas Porque nós vivemos Em uma sociedade Imócrita Que nós Valemos Pelo carro Que dirigimos Pela casa Que moramos Pelo sobrenome Que nós temos Mas graças a Deus Que nos dá Vitória em Cristo Nós adoramos Ao Senhor Que o que importa Para Ele É um coração Comprido Mão escura Aleluia Diante Da sua Presença Ele não quer Saber A nossa Canta bancária Se somos Lindos Brancos Pardos Índios Não Ele quer saber Se nós somos Adoradores Aleluia E eu costumo dizer Irmãos Eu gosto Tanto Quando chego Para Paulo Um certo dia Eu gosto De citar Paulo Quando chego Para Paulo Um certo dia Quando Ele terminou De ministrar Em um dos cultos E um dos seus sermões Chegaram para Paulo E disseram Mas tu não é aquele Que tinha prestígio João lá Tu era o que fazia Parte do sinédrio Tu era alguém grande lá E agora tu vive Pregando para os nazarenos Porque era assim Que nós éramos chamados Lá no início Nazarenos Porque passamos A ser chamados De cristão Depois de Paulo Já convertido Pregando na cidade Antioquia Debaixo de uma palmeira E aí passaram E tentaram Perita Paulo Dizendo Ó um cristão aí Hoje é um homem Que nós carregamos Com orgulho Somos cristãos Porque adoramos E glorificamos A Cristo Porque a sua É a tua Avelina Aí fizeram Para Paulo Porque Satanás Tem sempre Secretário dele Não é verdade Para nos entristecer Chegaram para Paulo E disseram assim Mas tu era grande Mas é parte do sinédrio Paulo olha E diz assim E hoje Virem daquilo Que os irmãos Te dão Paulo olha E diz assim Não vivo mais Por aquilo que vejo Mas por aquilo Que não vejo Porque aquilo Que se vê É corruptível Mas o que não se vê É incorruptível Vem da glória Desde você Viver daquilo Que vem da glória Então levanta a tua mão E dá o louro A Deus A ele Oh aleluia Ainda que eu monte Pelo vale Da sombra Da morte Eu não vou temer Ah mas o filho Está morto E aí está tudo bem Está tudo bem Porque adorador Vai tudo bem com ele Jesus resolve Passar por cinco Porque sabia Que ali tinha uma mulher Que precisava dele Uma mulher Uma mulher samaritana Ela quebrou todos os tabus Da sua época Porque quando ela Fica viúva Ela tinha que cumprir A lei do levirado E o que é a lei do levirado Os irmãos são bons Aqui sabem A lei do levirado Era O marido morrendo Ela tinha que casar-se Com o irmão do esposo Para gerar descendência Do filho que morreu Do esposo que morreu Só que ela Não aceita Cumprir A lei do levirado E quando ela Desobedece Essa lei do levirado Ela imediatamente O que que ela Trai para si Revolta Desprezo E ela foi Desprezada Por tudo E por todos O horário que ela Vai buscar É meio dia Vai buscar É meio dia Mas é o horário Que ela preferia Buscar Porque ela não Encontraria ninguém Ela iria ao poço Sozinha Porque o horário Que as mulheres Pegavam água É pela manhã Até as dez horas Ou antes das seis Depois de meio dia Ela opta Aí meio dia Para evitar Se encontrar Com acusadores Porque acusadores Nós temos demais E não precisa Você sair de dentro Da igreja Para encontrar eles Não precisa irmãos Aí eu olho Para a palavra de Deus No salmo 55 Quando Davi Diz assim Não foi o inimigo Que me caluniou Não foi quem me odeia Que me apedrejou Porque se fosse ele Eu me esconderia Se fosse dele Eu me protegeria Mas quem me caluniou E me apedrejou Foi você Amigo meu Companheiro meu Porque todo dia Eu ia à casa do Senhor E juntos Partilhávamos o pão Pensei que tu fosses Meu amigo E abriu meu coração Mas eu fui Para a casa do Senhor Tua feita Na manhã Tarde e à noite Ele ouviu a minha oração O salmo meu coração Posso te chamar de novo Você sabe por que Davi Faz essa oração? Porque o próprio filho E o homem de confiança Nele O traiu Agora deixa eu dizer uma coisa Tem um que nunca vai te trair Esse alguém é Jesus De nação Aleluia Esse nunca vai te trair Você pode estar passando o que for Mas ele vai estar contigo As pessoas podem chegar para você Porque caluniadores Nós temos muitos Eu lembro que logo assim Quando eu comecei a pregar E eu fui pregar Peguei 20 minutos Na maior dificuldade Continuo sem saber pregar Aí o irmão chegou para mim E disse assim Não tem certeza De ter um ministério A pregar Porque eu não prego nada Essa palavra Eu ouvi E deixei Pelo meu coração Fiquei sete anos Sem pegar no microfone Com trauma de microfone Nem para orar E um dia Deus usou uma irmã E deu um CD E eu dentro do carro Ela disse Coloca esse CD Deus vai falar contigo E começou aquele hino Do Silvio do Santos Ele já foi uma noite Deus Guerreiro valente Já cantando Você vai cantar com uma dupla Não é? Aí ela disse Sai da caverna Eu continuei lá Mas no dia 10 de abril De 2004 Oito horas da noite Eu estava na igreja Quando meu filho chegou Eu disse Mãe vai em casa E eu cheguei em casa O que aconteceu? Aconteceu Que o teu irmão Sofreu um acidente E ele morreu Eu disse Que história é essa? Traumatismo franiano Eu entrei dentro do carro Fui para São Luiz Chorando Eu disse Deus Eu perdi um irmão De 26 anos Vou perder outro Agora o único Aí Deus falou Com o filho dele Do carro E disse Eu posso Devolver a vida Ao teu irmão Eu disse Eu sei que tu podes Então faz isso Ele disse O que tu deixas pra mim Porque há 7 anos O que eu ouço Na tua boca É não Porque eu te chamei Para pregar a minha palavra E tu tens negado Eu disse Deus Se o Senhor Ressuscitar o meu irmão Eu prometo Que eu vou fazer O teu índio Aí o Senhor disse Pois neste momento Eu devolvo a vida Do teu irmão Lá naquele escravo Quando o Senhor Aquela mulher Estava na caverna Ela estava na caverna Desprezada E ela chega Vai buscar Quem ela encontra O autor da vida Aquele que ama Como nós somos Aquele que perdoa Aquele que é Sara Aquele que cura Aquele que renova Aquele que pega A menina do interior Aleluia Do interior Do interior Do interior Do maranhão Pobre de marré Marré E fazia Sentar-se Na meia Do príncipe Só ele Faz isso Olha como Jesus É inteligente Jesus sabia Que os discípulos Não estavam Ávidos Para ouvir A conversão Que Jesus Teria Com aquela mulher Porque Jesus Estaria Quebrando Alguns tabus Também Primeiro Judeu Não fala Para o samaritano Segundo Ele era Um homem Era uma mulher Então O homem Era permitido Mas Jesus Gosta De trazer Existência Aquilo que não existe De pegar Aquele que é Desclassificado E exaltar Ele gosta disso Quando nós Nos achamos Grande Aí ele abate Porque Deus Não escolhe Grandes Ele escolhe Aqueles Que estão Dispostos Porque se ele Escolhe Assim grande Ele deve Escolher Ele abre Quando o samuel Chegou Na casa Do pai De Davi Para Consagrar Um tio Dos filhos De Jé Ele Ei Esse aí Não Esse aí Eu Rejeitei E quem é Não tem mais Nenhuma de Tem o menor Aleluia Tem o menor Aí quando Jesus Faz essas coisas Né irmãos Aí tem gente Que já se acha Aí tem gente Ó Davi Foi ungido Rei E aí o pai dele Dias depois Chama ele E diz assim Vai levar Marmita Para os teus irmãos Na batalha Ah mas se fosse Outro diria Ah mas agora Eu tenho uma gravata No pescoço Foi ungido Rei de Israel Não vou ser entregador De marmita Mas ele foi Amado Sabe por quê? Porque são as pequenas Oportunidades Que nos levarão Ai Deus Vai nos colocar Em grandes Coisas Porque se ele não Tivesse ido Levar marmita Ele não teria Derrubado O gigante Por terra E Deus Não teria Abençoado Ele Se meu pastor Mandava você Ficar na copa Sendo mordeiro Seja Se ele mandava Barrer o tempo Barra Não perca A oportunidade Não querido Porque são as pequenas Oportunidades Que te levaram A grandes Coisas Aquela mulher Pergunta para Jesus Ele diz assim Me dá Aí Jesus Manda os discípulos Comprar o quê? Pão Eu prometo Não demorar Pastoral Se eu deu Que filho Eu vou Para o pastor Ele ficou 30 Eu confio É É uma vez Ele vai estar Também na semana De a hora Aí irmãos Jesus Manda os discípulos Saírem Porque eles Não estavam Átimos Para ouvir A aula Que Jesus Queria O encontro Que Jesus Teria Porque nós Somos ótimos Para Teria Que Jesus Que Jesus Teria Teria Teria